Olá pessoal, meu nome é Herto Felipe, sou professor do curso de Arduino no Senac Teresina Piauí. Eu vim aqui te dar umas dicas de como você aprender robótica, trabalhar e se divertir com todo mundo que está passando a quarentena com você e ainda mais você pode utilizar essa robótica para ajudar nos estudos dos conteúdos das escolas com o seu filho, sobrinho, irmão. Dica número 1, se você quer conhecer robótica, assista alguns vídeos, veja no YouTube, existem lives, discussões, aprenda um pouco sobre o que é esse universo que você está prestes a entrar. Segunda dica é, procure ferramentas como por exemplo, eu vou te indicar uma, TinkerCAD. TinkerCAD, você vai na internet, cria um usuário e senha, é uma ferramenta gratuita e você consegue aprender lógica de programação, eletrônica e consegue desenvolver os seus projetos sem gastar nenhum centavo. Então você consegue aprender a trabalhar com Arduino, você consegue programar Arduino, ler sensores, ler LED, fazer um semáforo, criar um braçozinho robótico e movimentar tudo isso de graça, precisando apenas de um computador com internet para você e seu filho se divertir. Dica número 3, se você quer botar a mão na massa, compre um kit Arduino. Existem vários kits de Arduino, bem como existem várias lojas, aqui mesmo em Teresina, que estão vendendo online, a maioria das lojas dessa área são online, você pode comprar e eles vão entregar na sua casa. Um kit Arduino, você pode comprar ele com sensores, com motor ou um kit já fechado com um braço robótico, com carrinho e entre outras coisas. Então pessoal, essas foram as minhas dicas. Compre um Arduino. Leve um Arduino para sua casa, apresente ele para os seus filhos. Existem ferramentas como o Scratch, né? Para quem não conhece, o Scratch é uma ferramenta que você programa em blocos. É bem fácil, é só arrastar lá e você consegue programar um bonequinho para andar e tudo. E você consegue fazer a mesma coisa com o Arduino. Então assim, existem até alguns vídeos na internet que você pode acompanhar e tentar replicar isso com o seu filho. Então vocês podem conseguir programar o Arduino utilizando uma programação bem simples e bem leve, de forma sem gastar muito. Você não gasta nem R$100,00 e pega um kit completo e leva para sua casa para brincar com seu filho aí nessa quarentena aí. É uma ideia excelente, beleza? Fica a dica aí, qualquer coisa. Segue o Instagram do Senac, certo? Porque todas as novidades sobre cursos remotos, que você também pode estar fazendo aí. É uma dica, né? Você vai poder fazer, né? Se matricula logo aí, não perde tempo. Se não tiver, se tudo voltar ao normal, volta aqui, vem no Senac e faz o curso de Arduino. É um curso muito bom e vocês vão aprender muita coisa legal de robótica, automação residencial. Fica a dica, um forte abraço e fique em casa.